Olá, meus amigos! Que maravilha estarmos juntos aqui no YouTube nesta terça-feira com o Boa Noite Nossa Senhora, um momento exclusivo aqui do canal Padre Lúcio Sesquim. Terça-feira, lembra que a semana já começou e nós estamos pedindo ao Senhor forças para acalharmos na santidade, para caminharmos com saúde, com esperança e Ele vai nos dar. O Senhor não vai abandonar nunca os seus filhos, só que Ele quer ouvir a nossa oração, por isso a gente se reúne para rezar com fé. Nesta terça-feira, então, supliquemos ao Senhor coragem, ânimo, proteção e assim a gente começa rezando. Ah, mas primeiro, por favor, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim agora. Isso, coloque em se inscrever, ative também o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Nos comentários você pode deixar à vontade as suas intenções, porque os nossos irmãos que assistem esse vídeo depois também vão ler os comentários e interceder por você. Já fez isso? Então agora nós começamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra, Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos, nós temos na Sagrada Liturgia, hinos muito belos para Nossa Senhora. Agora, então, façamos este hino, saudando a Santa Mãe de Deus que vem nos socorrer. Maria, Mãe dos mortais, as nossas preces acolhes, escuta, pois, nossos ais, e sempre, sempre nos olhes. Vem socorrer, se do crime o laço vil nos envolve, com tua mão que redime, a nossa culpa dissolve. Vem socorrer, se do mundo o brilho vão nos seduz, a abandonar num segundo a estrada que ao céu conduz. Vem socorrer, quando a alma e o corpo a doença prostrar. Vejamos com doce calma a eternidade chegar. Tenham teus filhos na morte, tua assistência materna. E seja assim, nossa sorte, o prêmio da vida eterna. Jesus, ao Pai, seja a glória, seja o Espírito também. E a vós, ó Rei da vitória, Filho da Virgem. Amém. Ouçamos esse simples versículo e meditemos sobre ele. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por 1. São Marcos, capítulo 4, versículo 8. Querido irmão, nosso Senhor está sempre lançando a semente. Ele é o semeador. A terra fértil é o nosso coração. Muitas vezes nós nos fechamos à graça de Deus. Quando crescem os espinhos, por exemplo, significa que as preocupações, as ilusões com a riqueza, com os prazeres momentâneos, querem nos desviar do nosso foco principal. Nada é mais importante do que Deus. Não existe felicidade maior do que Deus. Hoje, nós devemos olhar para o coração e refletir. Meu coração está produzindo bons frutos. Quantos? 1, 2, 30, 60, 100 por 1, 1 milhão? A quantidade de frutos, Deus vai agindo, dando a capacidade para cada filho e cada filha. Mas você precisa ter um coração aberto, generoso. E essa semente que foi lançada por Deus é irrigada. Ela cresce através da fé. Amém. Uma das devoções mais bonitas, simples e eficazes da Santa Igreja é a devoção das três Ave Marias. Isso consiste em pedir que Nossa Senhora nos ampare durante toda a vida e, sobretudo, no momento de nos encontrarmos com o Senhor. Ela promete que vai nos assistir, mas ela quer de nós três Ave Marias. Vamos fazer isso juntos agora. Maria, Mãe Minha, livrai-me de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Chegou o momento de pedirmos a proteção de São Miguel Arcanjo. Os anjos são mensageiros de Deus e São Miguel é o chefe supremo do exército dos anjos. Ele vem nos socorrer. Rezemos confiantes a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. E agora, rezemos a nosso Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vós os santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Peçamos agora, amados irmãos, a bênção para a nossa terça-feira, para termos uma noite tranquila, um sono reparador, que restaure as nossas energias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, um bom descanso, um merecido sono, e até amanhã, com o nosso quadro Boa Noite, Nossa Senhora.